Nesta altura estão a decorrer buscas aqui na seita do Reino do Pinal, próximo de Valtorto, na freguesia de Seixo da Beira, no Conselho de Oliveira do Hospital. Uma seita que há alguns anos se encontra precisamente aqui nesta quinta, numa quinta isolada, com vários membros e também crianças. Recorde-se que uma criança de apenas 13, 14 meses acabou por falecer e depois foi cremada sem que tivesse sido feita qualquer legalização desta situação. As buscas começaram cerca das 8 da manhã. A Polícia Judiciária está também a investigar se os outros três bebés que vivem na comunidade têm ou não condições de segurança para continuar a permanecer nesta quinta. Está também ainda a investigar o eventual desvio de subsídios, consumo de drogas e posse de armas. No local estão dezenas de agentes da Polícia Judiciária, também o magistrado do Ministério Público e elementos da GNR.